MÚSICA Mais uma sexta-feira, mais um café-concerto no Centro Multimeios de Espinho. Desta vez foram os claper que sacam-se quartete a atuar no espaço do Foyer Bar do Multimeios. Quartete de jovens composto por André Gomes na Percussão, Edgar Silva no clarinete baixo, José Silva no saxofone e Pedro Silva no clarinete, tocou e encantou o público presente. O grupo interpretou um reportório muito variado, com temas de géneros distintos, da música clássica à contemporânea, do jazz ao pop, com recurso ao improviso. MÚSICA 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 Para este café-concerto, os claper que sacam-se quartete contaram ainda com a participação da cantora Luciana Navarro, que veio a brilhantar ainda mais a atuação do quartete no Centro Multimeios de Espinho. MÚSICA 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 Obrigada.